Embarque na rodoviária de Campo Grande vai ter reajuste de 5,97% e começa a valer a partir desta segunda-feira. A Prefeitura publicou no Diário Oficial um decreto com aprovação do reajuste tarifário dos serviços no terminal rodoviário. A taxa para embarques nas linhas metropolitanas será de 1,17 reais. Nas linhas intermunicipais a taxa é de 5,53 reais. Linhas interestaduais e internacionais o valor do embarque então passa de 7,64 reais.